A inicio entre as guitarras, agora para ouvirmos canto e fã de Jim Keatings do palco, a guitarra com 10 anos, António André. A inicio entre as guitarras, agora para ouvir canto e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco. A inicio entre as guitarras e fã de Jim Keatings do palco.